Bom pessoal, deu uma interrompida aqui no vídeo, não sei porquê, depois eu vou dar uma editada nisso aí. Então, eu tô com essa outra vaga aqui, tá, de ação rápida, vou colocar um gig nela, porque com a remessa de gig pesada essa aqui se tornou melhor, tá, uma carretilha da Maruri com a vaga da Framing de ação rápida. E eu tô com aquela outra, que tá com um camarãozinho menor na ponta, gig red rosa, tá, tá com o gig red rosa, rosa, certo, na ponta dele, e pra ver que bicho que vai dar, né. Então vamos lá, vou tomar uma água, a gente vai começar a recomeçar novamente a piscaria, pra ver, acabou de pular uma paratinha aqui do meu lado. E, outra dica também, trazer uma régua, gente, traga uma régua, tá, eu trouxe uma de 60 centímetros aqui, apesar de você não conseguir encontrar um peixe nesse tamanho aqui, mas eu trouxe pra medir, né, pra que vocês vejam que eu peguei um de 30 e o outro que chegou a 24 centímetros. A caixinha aqui de isca preparada pro ataque, uma caixinha de isopor contendo gelo, fruta, pra gente comer, tá, e é isso aí, uma poita pra você, quando achar o seu local você firma o barco, e vamos tentar. Bom, fica ligado aí que vamos ver se a gente pega mais isca, mais peixinha na isca. Falou!